Oi gente, hoje nós estamos conversando com o meu companheiro de partido, integrante da Direção Nacional do PCdoB, deputado federal de Pernambuco, Renildo Calheiros. Renildo, como você sabe, participa ativamente de uma frente de luta da maior importância na resistência ao governo neofascista de Bolsonaro, que é a Câmara dos Deputados em Brasília. E eu pergunto, Renildo, quais são as possibilidades, nas condições de hoje, em que nós sabemos que, numericamente, o governo começa com maioria na Câmara, de derrotar o governo em matérias importantes como a reforma da Previdência? O Congresso atual é resultado da eleição de 2018. É um Congresso que tem muita novidade, tem muitas pessoas com experiência política e muitas pessoas que estão exercendo o mandato pela primeira vez. Muitos desses que estão exercendo o mandato pela primeira vez chegaram ao Parlamento já na condição de governo. Mas falta a eles uma coordenação, falta a eles um programa que eles não têm e falta a ele um comando político. O presidente é completamente despreparado para governar o Brasil. O presidente não conhece o país, não sabe o que fazer com o governo, tem dificuldade de conversar, se fragiliza quando conversa, porque mostra o despreparo dele. Então ele atribui todas as responsabilidades aos ministros, sem dizer aos ministros o que o seu governo pretende. Nós vivemos semana passada, uma situação que pode ilustrar bem isso, onde o presidente do INEP foi demitido no Ministério da Educação. E ele dizia, olha, nós estamos aqui há 90 dias, eu não me reuni com ninguém, não fui recebido por ninguém, não tive orientação nenhuma, não sei o que era para fazer. E já fui demitido, sem saber nem o que tinha para fazer. Então essa é um pouco a situação que o país está vivendo. Quem sabe o que fazer é o sistema financeiro. E avança sobre um presidente fraco e despreparado para tentar fazer a sua agenda, aprovar a sua pauta. Eles têm muito interesse nas empresas estatais, que é uma parte importante da economia brasileira, que eles não botaram a mão. Têm muito interesse numa reforma ampla da Previdência Social, porque veem tudo isso como negócio, como possibilidade de ganhar mais dinheiro. E é claro, não devemos esperar que sejam os banqueiros a se preocuparem com o povo, com a população, com a sociedade, com o desenvolvimento do Brasil. Porque banqueiro não tem compromisso com isso. Banqueiro tem compromisso com ganhar dinheiro. Essa é uma responsabilidade dos governos, das forças políticas, das pessoas que têm compromisso com a transformação social, com o crescimento econômico, com o desenvolvimento econômico, com a distribuição de renda. E essa é a luta que se estabelece hoje no parlamento. Veja que essas forças se juntaram para derrubar a presidente Dilma. Meses depois, essas forças se juntaram para não deixar a Temer cair. Contra a Dilma não tinha nenhuma denúncia concreta. Contra o Temer ele já foi até preso. Veja que a Dilma saiu do governo, tem três anos. Não tem nenhum processo importante contra ela. E o Temer até preso já foi. Mas os que derrubaram a Dilma se juntaram para não deixar o Temer cair. Porque queriam um presidente fraco para impor a agenda deles. Em um presidente sem condições, sem capacidade de resistência. Isso acontece hoje com o Bolsonaro. Bolsonaro não é um presidente forte. Bolsonaro é um presidente que teve muito voto. Mas é um presidente fraco. Porque em uma conversa, ele revela toda a sua fragilidade desarticulada. Embora tendo vivido 28 anos dentro do Congresso Nacional, conhece pouco o Congresso. Não sabe como o Congresso funciona. E eu imagino que ele terá muitos problemas. E aí, respondendo a sua pergunta, eu creio, não é simples. Mas creio que é possível, com uma boa estratégia, diante da falta de articulação e de comando do governo dentro do Congresso, é possível derrotar o governo em matérias importantes para ele. Todo esse conteúdo absolutamente contrário aos interesses do nosso povo, contido na proposta do governo de reforma da Previdência, que Renildo aqui explicou e esclareceu tão bem, é parte das próprias intenções gerais do governo Bolsonaro. E fica demonstrado também, no depoimento do nosso deputado Renildo Calheiros, que a resistência às intenções antipopulares do governo Bolsonaro se dá no Parlamento, se dá nas ruas e se dá nas redes. Há espaço e oportunidade para cada um de nós participar. Se você tem interesse nessa luta e quer participar, se inscreva aqui em nosso canal. Acompanhe, opinhe, debata e acompanhe o desempenho de Renildo Calheiros nas redes sociais. Acompanhe, procure entrar em contato com o mandato de Renildo para se esclarecer mais e até contribuir com suas próprias opiniões. Defenda a sua aposentadoria. Ou no final, quem quebra é você. Uma campanha do PCdoB